Fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo aqui do Elefante Literário e hoje eu vim trazer os comentários sobre um livro que bombou no ano passado. Eu acho que ele vem bombando desde 2020, se eu não me engano, ou 2019. Sei que ano passado bombou demais. Muitas pessoas que eu conheço leram esse livro e me recomendaram. Eu só consegui ler no finalzinho do ano, ali entrando para 2022. E hoje eu vim aqui trazer os meus comentários sobre o famoso Torto Arado, de Itamar Vieira Jr. Eu não tenho a edição do livro físico aqui comigo, então eu vou deixar a capinha aqui do lado para vocês verem, reconhecerem qual o livro sobre o qual eu estou falando. E, assim, demorei para ler. Estava com muita vontade, mas estava com medo de não gostar, de não aproveitar essa leitura de certa maneira, de não me entregar a história, vamos dizer assim. E também não foi uma história muito rápida de ser lida, né? Eu demorei alguns dias. Tinha dia que eu lia muito pouco e já me sentia meio com a cabeça bombardeada de informações, um pouquinho cheio da leitura e tive medo de abandonar por causa disso. Porque ano passado eu tive um histórico de abandonar vários livros. Mas não foi o caso aqui. Primeiramente, assim, a primeira coisa que eu queria pontuar, dizer ou refletir sobre é que, talvez, para algumas pessoas, eu entendo que esse possa ser um livro que você lê para saber que ele existe. Tá entendendo? Não sei como é que eu digo. Mas não sendo um livro que você diz se gostou ou se não gostou. Mas apenas para saber que o que está escrito ali existe, porque realmente existe. Apesar de ser uma ficção. Como assim? Ele tem ficção, mas tem muito de vida real também. É isso que eu estou querendo dizer, basicamente. Então, você gostando ou não da vida real, ela acontece, de qualquer maneira. É um daqueles livros que não tem a preocupação grande de, tipo, esmiuçar, de detalhar muito bem, sempre, a cada capítulo, sei lá, para o leitor. Quando é que a história começa? E onde é que ela se passa? Na maior parte do tempo? Ou quando ela termina? Apesar de ser dito isso no livro e algumas outras partes, algumas outras questões dessas ficarem meio que subentendidas e a gente pegando no ar o que está acontecendo. E isso até porque também tudo que acontece nessa história são coisas que aconteceram há muito tempo aqui no Brasil e coisas que acontecem até hoje, por incrível que pareça. E volta e meia a gente retorna para essas histórias, né, sobre esse tema, sobre esse assunto e a gente ainda fica impressionado porque são coisas que não deveriam estar acontecendo. Mas acontecem, né, num país que, hoje em dia, porque eu acho que eu vi faz pouco tempo, não sei se é recente ou se é, tipo, começo do ano passado, de 2021, mas eu vi uma matéria dizendo que o Brasil tem a maior quantidade de pessoas vivendo em condições análogas à escravidão desde 2013. E eu não sei se o que, assim, surpreende mais é que existe essa questão desde 2013, mostrando pra gente que a escravidão nunca acabou no Brasil, que, na verdade, todo mundo sabia, né, que não se acabou tudo lá em 88, quando foi assinado um pedaço de papel. Ou se é ver essa quantidade em 2021 sendo tão grande que merece destaque comparando à maior quantidade que havia sido até então, sei lá, quase 10 anos antes. E nessa história a gente conhece mais a fundo duas irmãs, Bibiana e Belonísia. E o primeiro capítulo é, tipo assim, um surto, eu fiquei vidrado na história nos primeiros capítulos por causa desse primeiro capítulo que acontece um fato traumático na vida dessas irmãs. É um surto, é um surto mesmo, eu não conseguia parar de ler até o momento que eu parei por causa que esse primeiro capítulo me deixou muito investido nessa história. E esse fato traumático que acontece nesse primeiro capítulo é o que vai ditar o rumo da história delas e o ritmo da história dessas duas irmãs ao longo do livro inteiro. Não só ao longo do livro, como ao longo da vida dessas personagens que estão no livro. Então, é a mesma coisa. Nesse lugar lá onde elas vivem, que é uma fazenda, onde moram pessoas escravizadas, que isso elas vão percebendo com o tempo, as famílias estão ali pra trabalhar e só, né, pra produzir pra os senhores, pra os patrões, e eles têm como pagamento a possibilidade, a liberdade, de ter um pedaço de terra onde eles podem plantar a comida que eles vão comer. Não é um pagamento real. E nesse pedaço de terra pequeno, eles também não podem construir nada. Não podem ter uma moradia fixa. Tem que construir tudo de barro e madeira e palha, enfim. Então é isso, o que eles produzem pra eles comerem é o pagamento que eles têm. O livro tem toda essa construção poética, né, e aparentemente é simples de ser lido. Mas apesar de ser pequeno e apesar desse comecinho, que eu tava bem vestido na história, eu não consegui, apesar de ser pequeno, apesar de ser curto, né, eu não consegui ler muitos capítulos seguidos sempre. A não ser nesse começo e na reta final, porque em muitos momentos acabava gerando uma reflexão sobre o que eu tava lendo, como se a história, a história real, a história mesmo, viesse de uma vez na gente, no leitor, no caso, que era eu, e viesse aquele impacto, né, de caramba, eu tô lendo isso aqui que é uma ficção, mas não é ficção, é a verdade, é a realidade. E Itamar Vieira Júnior, eu pesquisando, né, olhando ali na internet, vi que ele escreveu essa história com muito do que ele viu e viveu em alguns momentos da vida dele. E aí ele pegou essas coisas que existem ou que existiram e trouxe personagens ficcionais pra carregar a carga dessa história que tem fatos reais. Além disso, sobre a construção da história pelo autor, não li muito, ouvi muitas opiniões das pessoas sobre o livro, além de elas estarem sempre recomendando a leitura, né, dizendo que era muito boa, não sei o quê. E uma das coisas que eu ouvi muito e que eu li algumas vezes também foi o seguinte castinamento. Será que essa história de torturado, será que esse livro é um novo clássico? Será que vai se tornar um novo clássico na literatura nacional? Agora, se é oficialmente ou se vai ser, né, algum dia no futuro, eu não sei, mas aqui na minha casa, aqui nesse meu quarto, onde eu li essa história, é um clássico sim. E ele vai ser sim por tudo que aborda e pela maneira como essa história é escrita. Ele tem, assim, tudo pra ser lido e pra ser estudado nas escolas, nas faculdades e também ser abordado, ser discutido, ser comentado por produtores de conteúdo literário na internet. Recomendo demais a leitura. Se você já leu Torturado, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que é que você achou desta obra. E no mais, segue o Elefante Literário nas redes sociais e fica ligado em tudo que tá acontecendo por aqui. A gente se encontra já já. Valeu!